E a outra coisa é a prudência, porque sem prudência fica difícil de continuar a caminhada. O prudente é aquele que evita toda a fonte de dano, tudo aquilo que vem a causar prejuízo. Todo prudente, ele é cauteloso, ele é sensato. E na caminhada da vida, a vida requer de nós muita prudência. O prudente, ele evita certas amizades, que vai nos causar prejuízo, certos ambientes. Que não vai agregar ou somar na nossa vida. O prudente vai evitar tudo aquilo que vai tirar a oportunidade de você crescer na vida.